Mais uma vez aqui em Castelo do Piauí, aqui ao meu lado está o Cruz, como é mais conhecido, chamado, curiosamente, Cruz, que faz parte aqui da Guarda Municipal. Cruz, nós estivemos há pouco entrevistando o prefeito JR, que está à frente da prefeitura até o dia 14. Você, da Guarda Municipal, como você comenta a segurança pública aqui no município de Castelo do Piauí, Cruz? Bom dia, pessoal do portal. O meu comunicado é que eu estou aqui fazendo a segurança da Guarda Municipal. Quero manter a integridade física quanto do prefeito, como do prefeito anterior, a certa que é o JR. E quero manter a integridade física não só deles, mas de toda a população castelense.